O Spotify anunciou nesta segunda-feira que vai eliminar cerca de 1.500 empregos para reduzir custos. Esta é a terceira onda de cortes de funcionários da empresa número 1 de streaming de áudio no mundo. No início do ano, o grupo sueco anunciou a demissão de mais de 600 funcionários e outros 200 em junho na divisão de podcasts. A nova demissão representa cerca de 17% de força de trabalho da empresa. No terceiro trimestre, o grupo registrou um lucro líquido excepcional de cerca de US$ 70 milhões, equivalente a cerca de US$ 344 milhões, contra os US$ 166 milhões do ano anterior. No contexto de um aumento de 26% no número de usuários ativos. Mas, a empresa afirmou que apesar dos esforços para reduzir custos no ano passado, a estrutura de custos para atingir metas ainda é muito grande. As medidas fazem parte de uma onda de demissões no setor de tecnologia desde o início de 2023 em gigantes estadunidenses como Meta, Alphabet e Amazon. Super Manajoara News. O jornalismo da Super. Você ouve aqui. Super Manajoara News. Super Manajoara News. Super Manajoara News. Super Manajoara News. Obrigado.